Eu quero encerrar liberando uma palavra sobre a sua vida de milagre, quem está precisando do milagre aqui? E para isso eu vou chamar a Lislane para cantar comigo, eu não falei para ela não, para ser surpresa, para ela não ficar nervosa e nem dizer que não vinha. Mas já que a minha irmã está aqui comigo, né gente, o que custa eu aproveitar a companhia dela aqui pode cantar sem máscara, tá irmão? A paz do Senhor, amém? Que bom estar aqui nessa noite. Eu volto aqui com a minha irmã, pra Deus. E eu vim assim, se você faz. Deus tem milagres para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Receba. O Senhor não abandona os que esperam nele. Suas mãos estão abertas para ver. Deus tem milagres para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa, o quê? O milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo, na hora certa, pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, Deus tem um milagre, Deus tem. Quem acredita nessa palavra? Aleluia! Só recebe quem pede, só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Declare! Deus tem um milagre certo, na hora certa, pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa de um milagre. Direção, solução, olha, meu irmão, Deus quer te ajudar a chegar do outro lado. Mesmo que a circunção seja vida ou não, que o tempo esteja muito pesado. Não desista, desista, meu irmão, siga em frente, em direção ao seu alvo. Porque Deus não tem limite, seu amor não tem limite também. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Declare! Deus tem um milagre certo, na hora certa, pra você também. Libera essa palavra aí pra alguém. Deus tem um milagre certo, pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Mais uma vez, diga. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Só tem, só tem, só tem. Aleluia! Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Obrigado.